Em apenas 10 minutos, você aprenderá técnicas utilizadas por profissionais para trazer alívio imediato para a ansiedade. Olá e bem-vindo a esta meditação guiada. Praticaremos alguns exercícios que você pode usar em qualquer lugar. A vida é corrida, mas quando o estresse e a ansiedade ocupam muito do nosso tempo, podem se tornar um verdadeiro problema. Deixar esses sentimentos sem controle pode até levar a doenças físicas, mentais e transtornos de ansiedade. Então por um momento, vamos parar no nosso dia. Sente-se confortavelmente, se possível com as costas retas e as mãos apoiadas no cu. Feche os olhos e respire fundo, deixando o ar entrar nos pulmões e sentindo o ar sair lentamente. Traga sua consciência para este momento presente, inspirando confiança e expirando medo. Técnica de contemplar e sentir. Coloque os pés no chão e concentre-se nas sensações que essa conexão te traz. Essa ferramenta simples promove uma sensação de estarmos ancorados na Terra. Concentre-se nas coisas que estão ao seu redor. Olhe para os seus pés e pergunte a si mesmo, aonde os seus pés estão agora? Neste momento, está tudo bem? Muitas vezes nos preocupamos com o futuro e deixamos os momentos presentes passarem por causa de preocupações, sem aproveitar o que está acontecendo neste momento. Quando olhamos aos nossos pés e perguntamos onde estamos? Está tudo bem? Nós estamos trazendo na nossa consciência o fato de que sim, está tudo bem. Muitas vezes as preocupações nem vêm a ser realidade. Então continue a inspirar profundamente, se possível, pelo nariz. Deixa no ar entrar no pulmão e descer para a barriga, para o diafragma, onde você pode segurar o ar por uns segundos e deixar soltar o ar. Inspirando com facilidade e calma, permitindo a si mesmo em alguns momentos. Inspirando fé e expirando qualquer incerteza. Inspirando, deixando o oxigênio encher os pulmões, deixando o oxigênio descer para o abdômen, segurando no abdômen e soltando o ar lentamente, soltando qualquer estresse ou tensão muscular. Você pode também selecionar um objeto ao seu redor, começar a focar sua atenção nele, nomeando internamente, suas cores, detalhes e o que você observar. Ao praticar essas técnicas de ancoragem, você continua a trazer a sua atenção de volta para a respiração. inspirando profundamente, enchendo os pulmões de ar fresco e deixando o ar sair, libertando-se de qualquer inquietação e deixe sua imaginação fluir com a técnica da visualização. Imagine-se em um jardim tranquilo ou uma praia deserta, cercada por lindas flores e água corrente, suave. Sinta o calor do sol em sua pele e a brisa suave passando no seu rosto. Permita que a respiração continue sendo sua âncora, sua força, te guiando sempre que sua mente tente se distrair. Então, continuando a respirar, visualize uma cena tranquila. Respire. E quando soltar o ar, se livre de qualquer apreensão. Deixa sair. Porque no momento presente, só vive a paz e a felicidade. O medo vive no passado ou no futuro. Isso é chamado de respiração consciente. E redireciona nosso cérebro para longe de preocupações. Percebendo as sensações físicas da respiração no momento presente. Então, esse exercício próximo, cinco, quatro, três, dois, um, é uma conexão com o presente, conectando-se ao ambiente, usando nossos cinco sentidos. Então, voltando na cena tranquila, cite cinco coisas que você pode ver, quatro coisas que você pode tocar, três coisas que você pode ouvir, duas coisas que você pode cheirar e uma coisa que você pode saborear. Inspire alegria. Inspire alegria. Segure o ar no diafragma. E expire qualquer dúvida. Encontrar a paz interior é possível e você merece ter paz. Se notarmos alguma distração da nossa mente, sempre voltamos a focalizar na respiração. Inspirando o ar pelo nariz, suavemente. Levando o ar ao fundo do diafragma, onde a gente pode segurar por uns segundos. E soltar o ar lentamente, sem qualquer julgamento. Continue respirando e enviando a respiração para todas as partes do seu corpo. Todas as partes que possam ter alguma tensão ou peso. Libere qualquer tensão restante. Com uma expiração de limpeza. Relaxe seu pescoço, ombros e costas. Ao relaxar, concentre-se em cultivar sentimentos de amor, aceitação e gratidão. Nossas vidas estão cheias de bênçãos. E uma vez que as buscamos, reconhecemos quantas pessoas trocariam seus problemas pelos nossos em um instante. Respire graça. Respire qualquer desequilíbrio. Seja gentil consigo mesmo. E pratique afirmações consistentemente para fortalecer sua fé. Você pode usar. Eu sou digno de amor, de felicidade. Eu sou grato pelo que eu tenho. Acredito que estou seguro e protegido. Acredito que posso superar qualquer dificuldade. Não preciso saber tudo e o futuro. Tenho fé que o universo está sempre trabalhando para nosso benefício e não contra nós. A concentração na respiração é essencial. Ansiedade é uma resposta emocional normal e adaptativa. Mas com essas ferramentas, você pode construir uma vida emocional saudável e equilibrada. Outra técnica é pensar na evidência, no fato, a favor ou contra seus pensamentos ansiosos. Eles são reais? Estão acontecendo agora? Quantas vezes nos preocupamos com coisas que nunca acontecem? Se for apropriado, podemos reformular os nossos pensamentos com uma visão mais equilibrada da situação. Afastando-nos de previsões irrealistas. Inspirando o oxigênio, segurando e soltando o ar. A atividade física também é muito eficaz? Porque desvia a tensão, diminui a tensão muscular, altera a química do cérebro através do aumento da frequência cardíaca e melhora o sono. Porque nossa resposta à ansiedade normalmente inclui o aumento de adrenalina em fugir, lutar ou congelar como respostas, mecanismos de defesa. Então a respiração, a atividade física, o alongamento do corpo são antídotos a essa adrenalina. Respire fundo novamente, inalando felicidade e segurança. Segure lentamente, deixe de lado qualquer sensação de que você está preso em alguma situação. Reserve um momento para perceber como você se sente agora. Depois desses momentos de relaxamento, você se sente mais calmo. Você pode voltar a essa meditação a qualquer momento. Sempre dedicando alguns minutos do seu dia para praticar essas técnicas. Dessa forma, você estará devidamente equipado ao se deparar com uma situação de ansiedade. Obrigada por estar aqui nessa nossa meditação para alívio da ansiedade. Que você tenha paz interior e serenidade. Tenha um ótimo dia. Jaram-Jaram Jaramila Jaramita Jaramita Obrigado.